Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien X? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais uma atualização que lançou aqui no nosso Ben 10 Super Hero Time. E hoje lançou um sistema, ontem que eu tinha trazido, ontem não é, acho que foi terça-feira. Eu falei pra vocês que o próximo item que eles iam adicionar é post, né? E adicionaram ontem post, e hoje lançou esse sistema de roubo aqui, tá vendo? Roliday Rust aqui, que seria o Kevin roubou algumas coisas e tem que achar onde tá. Eu vou dar um play pra vocês verem, aqui tá vendo? Kevin, Sandy, Rubou os... Belo incentivo, velho, ele roubou os presentes do Natal, tá vendo? E tem que achar um Edg, um Bedg, vamos ver se é uma caixinha ou alguma coisa assim, tá ligado? Aqui no Spaw. Deixa eu ver onde tá isso. Cara, a única coisa diferente que tem aqui é esse tronco, esse tronco gigante aqui. E tem que achar isso aqui no Spaw? Oxe, tem um botão aqui. Na verdade não é botão, é um botão? Pera aí. Aqui, achei. Oxe, o cara roubou. Mano, o cara pode pegar na minha frente o negócio. Por que tem um botão aqui agora? Ah, se é o botão da luz do poste, cara. Eu sei que ativa. Vê no lugar do massa cinzenta, só de curiosidade. Vê no lugar do massa cinzenta, só de curiosidade. Ah, sim, logicamente que eu vou pra lá, mano, pra ver. Galera, imagina os aliens do filme aqui, mano. Tipo Blitzwolf, ia ser muito da hora, mano, o lobinho aqui. Você tem que ativar o poste de luz, mano. Esse botão aqui não tinha ontem, mano. Só tinha os postes, tá ligado? Agora você fica em cima. Logicamente alguém tem que ficar em cima aqui pra ficar ativando. Ô, eu achei o presente aí. Eu tenho que achar quantos? Cinco presentes, mano. Achei um. Aqui tem outro. Nossa, mas tudo aqui você vai ter que fazer com uma cinzenta, mano. Porque senão você não consegue passar nessas partes, não. Oxe. Ah, obrigado, Célio 8. Ele tem, tipo, respawner, tá ligado? Então tem um ali, tem outro aqui, ó. Deixa eu esperar um pouquinho pra aparecer de novo. Tá aqui, ó. Cara, tem que ser... Ah, mas seria da hora, né? Fantasmático. Imagina o Fantasmático aqui. O do filme. Cara, tinha outro presente aqui, ó. Só que eu acho que você ficar perto do negócio, ele some, mano. Deixa eu dar um rolê por aqui pra ver. Se tem mais algum. Ele não entendi. Cara, se for no spawn inteirinho, vai ser complicado pra achar. O tamanho, tipo, aqui e todas as partes do mapa. Eu achei um presente até agora, que é esse aqui, ó. Eu não posso pegar o mesmo presente mesmo, de qualquer jeito, ó. Ele só vai contabilizar quando eu achar o outro. O hack tá aqui, ó. Vai lá, hack. Me ajuda aí. Aquele presente aí de baixo não quer respawnar, ó. Deixa eu ir pra cá. Olha lá. Cara, esse azulzinho, ele respawna a cada 3 segundos, mano. Pra você achar. Olha aqui. Será que eu tenho que estar como humano também pra pegar esse negócio? Porque acho que sumiu a contagem ali. Eu vou dar um rolê aqui. Pega um zero de 8. Se achar algum, você me avisa, hack. É, eu tô vendo isso aqui na minha frente, pô. Cara, se for no spawn inteiro, vai ser... Aqui, achei outro. Nossa, achei outro, mas não consigo passar. Ou se isso aqui não é presente, não sei o que que é isso aqui. Aí, peguei. Ah, mas o meu não tá contabilizando mais, mano. Nossa, é no mapa inteiro, hack. Deixa eu reiniciar aqui. O meu começou contabilizando, mas depois não tá como é contabilizando, mano. Deixa eu reiniciar. Pronto, tô aqui como humano, pá. O primeiro tá aqui do lado esquerdo. Aqui. É, não entendi. O meu não... Ah, já consegui. Gift... Ah, consegui o emblema concedido. Nossa, mas achei um só, mano. Achei dois, na verdade, três. Ó, é um ali. Outro aqui embaixo dessa árvore aqui. Que eu tinha pegado aquela hora. O outro atrás do portal do diamante. O senhor tá marcando a contabilização ainda, hack? Ou o senhor já sumiu? Não, quando você entra no spawn... Quando você entra no jogo, aperta lá de esquerda, embaixo. Aí, ó. Outro presente aqui. Deixa eu só dar uma volta, ver se eu acho tudo. É, então, eu tava vendo isso mesmo. Só conta como se você estiver como humano, mano. Mas, tipo, se eu virar humano agora, não contabiliza mais. Porque eu já ganhei o emblema, tá ligado? Mas eu não achei cinco, mano. Eu achei três. E um me levaram ainda. Que era o outro que tava aqui, ó. Ó, é um spawn lá. Achei outro aqui. Ó, quatro. Quatro aqui. Do lado do dirigível do... Do rapazinho aqui. Vamos ver. Cara, se fosse só no spawn, ia ser tão facinho. Eu tenho certeza que o outro vai estar lá na montanha, mano. Qual ali que você tá virado, Hack? Deixa eu ir pra cá. Ah, eu vi. Você passou do meu lado. Achei outro aqui. Eu não sei se esse aqui é o quatro, mano. É, esse... O que que você conseguiu? É, esse aí mesmo. Já fiz o evento. Não, eu também, ó. Mas eu não sei. Eu acho que faltou um meu ainda, mano. Fala onde você achou os seus aí. Ó, um spawn. Um ali atrás do dirigível. Um outro lá na rua saída do lado do R8. São três. Um do lado diamante, quatro. O meu falta um. Eu já peguei o emblema já, mas eu não achei todos. Ele me deu todo... Aqui, ó. É, esse aqui é o que eu tinha pegado. Ah, e o outro aqui na rua saída. É, cinco. Porque esse aqui é o último. É, são os dois últimos ali, mano. É, galera. Esse é o evento de achar os presentes. Deixa eu ver se teve alguma modificação lá embaixo do mapa, tá ligado? Cara, eu achei legal colocar esse botão pra ativar esse negócio ruim. Que tem que ficar alguém em cima toda hora. Pra ativar essa luz aqui. Na versão anterior tava nevando também, Hacker. Eu não tinha percebido isso. Tava? Acho que tem outro servidor também que tá nevando, mano. Um liste também. Ah, é outro presente aqui, ó. Outro ali. Ah, mano. Os caras falam pra achar cinco presentes, mas ele deve ter uns dez no servidor. Ó, porque tem um aqui. Tem outro aqui na rua saída, ó. Do lado do bug. Tem outro lá na frente. Só que tinha parecido mais uns dois ainda. Os caras fizeram alguma modificação aqui embaixo. Ah, daqui dá pra ver presente ali, ó. Presente ali. O bem aqui, como sempre. Vamos lá na frente lá ver se tem como modificação lá. No RAT. Eu sei que tá esse Gator aqui embaixo, né? Cara, eu tô apostando, galera. Os caras vão lançar segunda-feira a nova atualização desse jogo aqui. Segunda-feira vocês vão ver que vai ter o RAT, mano. Eu falei... Eu tinha até falado no vídeo anterior. Cara, o santo é criatividade pros caras conseguirem adicionar todos os aliens, tá ligado? Ter evento até acabar o... A atualização de dez dias. Mas vamos ver. Cadê você? Você tá vindo já? Mas acho que os caras tem item pra adicionar ainda. Esse do presente eu nem sabia que os caras adicionavam. É, aqui não teve modificação não, mano. Eles não colocaram o... Ele tem como saber? Não, mas tipo, hoje é quinta, né? Aí, sexta, sábado, domingo. Segunda. Mais quatro dias. Três dias de evento. E mais o último que seria pra adicionar o RAT. Que nós também não temos certeza que vai adicionar o RAT, tá ligado? Nós tá supondo que vai adicionar o RAT no último dia. Aí, quando acontece um bug aí, os caras não conseguem adicionar o RAT ainda. É, eu tô vendo aqui, RAT. Não tem modificação nenhuma, não. Vamos lá fazer um parkour com o diamante, vai. Mas mostrar pra galera aí pra encerrar o vídeo aqui. Do choque? Do choque? Choquito? Mano, eu tinha visto um que apareceu aqui, mano. Ali, ó. Ah, não. Voltou. Ah, não. Ah, não. Mas não... Tipo, eu achei estranho. Porque não tem só cinco presentes, mano. Tem uns dez aqui no spawn. E eu nem tinha achado todos ainda. Eu tinha achado três e ele contabilizou como se eu tivesse acabado tudo, tá ligado? No máximo que eu achei foi três, mano. Eu tô aqui já, Hack. Eu tô no... No parkour do diamante. Eu não tinha visto também se atualizou o sistema ali de pontuação, mano. O rank. Aqui. Aqui eu não tinha percebido. Será que dava pra pular naquela pedra ali e depois pra virar tudo essa parte? Aqui. Passou. Fatiou. Já era. Esse cara me atrapalhando, mano. Passei numa levada só, mano. É a primeira e segunda parte. O ruim é aquela parte que o negócio sobe e desce, mano. Se você der azar, você tem que esperar o negócio... Tem que achar o timer certinho naquela bodega. Isso aqui, ó. Ó. Peguei descendo. Consegui passar de vez. Era de cara. Já era. Você conseguiu entrar no minigame, Hack? Aqui tem como cortar o caminho, ó. Oxi. É mesmo. Você entrou em outro mesmo. Tem um tal de Luke aqui. Junto comigo nesse aqui. Eu jurei que você tinha entrado aqui. Isso aqui eu gosto de ir pra... Pela esquerdinha, eu acho que mais rápido. Nossa. Aí dei azar, tá vendo? Eu peguei o negócio quando tava voltando. Aí agora, tipo, você perde um tempo aqui esperando o negócio vir e depois voltar. Nossa. Nossa. Isso. Me empurra. Obrigado, Bocó. É. O cara tentou me empurrar ali e acabou se matando. Mas doido que isso não existe. Aqui. Essa parte aqui. é o ruim que tem cara na minha frente, mano. Cara, eu tô muito bom nesse jogo, mano. Consegui passar sem morrer uma vida, Hack. E só teve um azar que eu parei numa vez só. Hack nada. Esse é Ability. Ah, Ability. Deixa eu ver se pelo menos o Rank ali mudou, mano. Cadê eu no Rank aqui? Mentira isso aqui, ó. Mentira isso aqui, ó. Tudo mentira. O diabo tá aqui no Rank, ó. Né, Rank? É, eu não sei qual que é o sistema de atualização do Rank dos caras. Eu sei que ao vivo não é. Isso eu tenho certeza. Ó, e tem um Rank aqui que tá hackeado ainda. 69 mil aqui. É, só pode. Porque ele lança a atualização do servidor, destranha novos aliens e novos eventos, mas o Rank não muda nunca. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês a nova atualização aqui, você tem que achar todos os presentes aqui no spawn. Curtiu, cheque, like, like, me e se enganou até o próximo vídeo. Dá Deus pra galera aí, Hack. Tchau.